Equipa Secret Tinha boca, tinha um guey Mas a fita é uma só Sonhar não custa nada Então vamos pra cima Que por mais que nossa fé não seja de jovem Tá lá em cima sabe o que a gente passou Mas no chão sempre Ah, oh No toque de carros caro Já não ligam pro que falam Sou gigante a vida é curta Eu vou viver como eu quero Uma casca em cada canto Família bem era meu sonho, hoje eu tô proporcionando Cês não me levaram a sério, meu toque de carros caros Já não ligo pro que falam, sou gigante Eu vou viver como eu quero, uma casa em cada canto Família bem era meu sonho, hoje eu tô proporcionando Cês não me levaram a sério, doias não pulso nem destaca Olha o brilho onde eu piso, eu me sinto iluminado É só disso que eu preciso, vem me cabentar do meu lado Quem diria esse menino dos futebol descalço naquela rua Pros palcos do mundo e sorrindo, humildade desde o verso Tenho tudo o que mereço, levantei de várias quedas Foco desde o começo, já tava escrito e eu não vi Fechei a cara e persisti, hoje é tudo no meu nome Jogo gravina e saí, no toque de carros caros Já não ligo pro que falam, sou gigante A vida é curta, eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto, família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando Cês não me levaram a sério, no toque de carros caros Já não ligo pro que falam, sou gigante Eu vou viver como eu quero, uma casa em cada canto Família bem era meu sonho, hoje eu tô proporcionando Cês não me levaram a sério, eu não ostento pra quebrada ver Eu ostento pra ele se espelhar